O Jaú vem evoluindo, a gente não cansa de falar porque o Jaú não cansa de evoluir, mas o rebote ofensivo, agora vai para a definição, os aros estão abertos na quadra de ataque do Flamengo, vai para a jogada de pivô, o Coelho se posiciona, ninguém acompanhou, daí é caixa, liberdade total para o louco Coelho. Como joga o Lucas G, demais né, demais, e a esperança a gente pensando em seleção brasileira, olha a bandeja do Caio, aí o André Spites, vem o corta-luz, que bela assistência, chegou a pensar em arremessar de três, agora o Scott trabalha a bola, Gui, Teodato, chuazão, só rede. Quinta-feira, aqui no Sport TV, você confere, 20 e 10, começa o jogo, mais uma bola, foi o Didi né, aí o Scott, bate para dentro, do outro lado, louzada, essa finta é marca registrada do Didi, louzada, caixa 37 para o Flamengo. 39 a 26, pode aumentar agora, vai para 40, ó, placar bonito aí, 40 a 26, pode meter mais um lance agora, o Didi. Eu falava de um banco qualificado né, Devon Scott, Didi, Scott Machado, agora vem a quadra Olivinha, que é a personificação da torcida do Flamengo em quadra. É, eu ia lembrar desse nome também, só que... Uma reedição da final de 2020. Scott Machado para Olivinha, com o passe extra dentro do garrafão. Bate para dentro, tenta agora na passada, lá no alto, solta a bola, dois pontos para o Obras Sanitárias. Chegando a 14 já, é destaque nesse quesito. E agora o arremesso do outro lado também, do Caio! Que partida do Caio, né, para mim, o melhor jogador do Flamengo nesse primeiro tempo. Está mostrando, né, está justificando a confiança que o Gustavinho vem colocando nele na Champions League. Aí o Gui, deu o dato na cara da marcação! Olha o Spite abrindo os braços, Caio, Balbi, louco coelho, para fora o passe, para o Caio! Devo, o Scott estava meio desequilibrado, né, 5 segundos, vai ter que partir para a definição. Então toca no Caio! E o Caio não está forçando o arremesso, né? Isso que é legal, olha a bandejinha, olha a bandejinha, caminho aberto para Franco Balbi. Por aqui, o confronto número 2 desta série. Gui Deodato totalmente livre, bola de treino para o Gui Deodato! E aí vem o Iniaco, da Zona Morta! Bola de três pontos para o Iniaco! No Rio de Janeiro, o Flamengo jogando em casa, tem essa vantagem, vem a cravada do Mike! Forçou o arremesso, o Jaú está ligadaço! Mais um rebote, e vai pegar mais um, Jaú é um monstro no garrafão, sexta e falta! Cinco com pelo menos 20 pontos. Mota, Jaú, vira a jogada, coelho, Caio, Caio, daí é caixa 100%! O Caio está com essa inspiração aí, está com essa vibe. Iniaco agora para o Vanegas, bela bola, né? Jogo coletivo, passe extra, deixando seu companheiro ainda mais livre. E o Flamengo vai aí armando mais uma jogada, cumprindo, olha a ponte! O cara que faz o pique em rua e vai lá no alto para pegar uma ponte aérea, para pegar aquelas bolas longas. Olha o Jaú! Vitória rubro-negra, muitas coisas legais, muitas notícias positivas para os torcedores rubro-negros. Nessa primeira partida, o jogo 1 já era, 113 para o Flamengo, 80 para o Obras Sanitárias. O Flamengo vai lá no alto para o Flamengo, 70 para o Flamengo, 80 para o Flamengo, 80 para o Flamengo.